Vou chamar o item de número 5, relativo ao resultado da audiência pública número 15 de 2018, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento dos submódulos 10.6, controle da geração e 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos, dos procedimentos de rede para atendimento à aplicação da nova metodologia para dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM face ao crescimento da geração eólica. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Na sétima reunião pública ordinária de 2018, realizada em 3 de março, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública de número 15, por intercâmbio documental, no período de 16 de março a 30 de abril, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos submódulos 10.6 e 23.3 dos procedimentos de rede. E por meio do ofício número 57, de 4 de maio, a SRG, da SRGA ANEL encaminhou cópia das contribuições recebidas na audiência pública para análise do INS, no que coubesse, de modo a dar prosseguimento à instrução processual. Por meio da carta 845, ANEL encaminhou sua avaliação sobre as contribuições recebidas. A nota técnica 89, da SRG, avaliou as contribuições recebidas e as considerações do INS. É o relatório. Procuradoria. Bom, a procuradoria não foi instada a se manifestar nesses autos, mas o tema realmente é que é mais técnico, eminentemente técnico, na verdade, do que jurídico. Então, sendo assim, a procuradoria entende que, tendo em vista que a matéria passou por agência pública, que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se aqui da audiência pública para adequação dos requisitos de reserva de potência operativa, o RPO, constantes procedimentos de rede em função do crescimento da participação de fontes eólicas na matriz elétrica. No âmbito da audiência pública número 15, foram recebidas contribuições de oito interessados abaixo relacionados. A ANEL, a ABAP, que é a Associação Brasileira de Investidores de Autoprodução de Energia, a CHESF, a APINI, a ABRAJET, a BRAG, a BRAS e a NORSC Hydro Brasil. A reserva de potência operativa visa manter capacidade para atender desequilíbrios nos balanços de carga e geração na operação no sistema elétrico, que é em função dos desvios nas previsões de geração, que é em função dos desvios nas previsões de carga. Os estudos desenvolvidos pelo INES indicaram que, para cobertura de variações instantâneas naturais da geração eólica, devem ser utilizados para reservas secundárias, valores correspondentes a 6% do subsistema Nordeste e 15% para o subsistema Sul, tanto para elevação quanto para redução de geração, calculados em relação à geração eólica prevista para cada intervalo de programação. Muitas das contribuições recebidas extrapolaram o objeto da audiência pública, que se limitou aos requisitos para atendimento à reserva de potência operativa. Faça o crescimento da geração eólica na matriz elétrica, em que, pese o mérito da discussão para alguns pontos trazidos pelos interessados, concordo com o posicionamento da SRG de que a revisão dos requisitos da RPO não pretendeu alcançar outras questões que já estão sendo enfrentadas em outros processos. Para demonstrar isso, a SRG elencou os processos específicos para os diversos assuntos abordados. O resumo é o seguinte, então, tem a consulta pública número 7, que é recomendado encaminhar para a CEPAMP o resultado da avaliação da necessidade de representar a reserva operativa nos modelos computacionais de espaço eletromecânico, eletroenergético e a formação do PLD. A resolução normativa 764, referente ao deslocamento de geração hidrelétrica. A resolução normativa 792, que estabelece os critérios e as condições do programa de resposta à demanda. A resolução normativa 822, referente ao despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa. A resolução normativa 817, que estabelece os critérios para tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras. A audiência pública número 83, instituída para obter subsídios para a regulamentação do deslocamento de geração hidrelétrica por restrição elétrica. A atividade da agenda regulatória, revisar a resolução normativa 697, que regulamenta a prestação e remuneração dos serviços ancilares. A atividade da agência regulatória, adequação regulatória decorrente da adoção do custo marginal de operação em base horária para os espaços centrais geradoras. E o processo 48500-003128, que trata de parâmetros regulatórios para revisão da TEL, e da TEL Itaipu e da TSA. E o processo 48500-003164, que é a titulação dos despachos de usinas termoelétricas nos patamares de carga. Propriamente, em relação à proposta de excedência da RPO apresentada pela ONS, as contribuições foram favoráveis e devidamente avaliadas pela ONS. Algumas questões mais técnicas, especialmente quanto aos critérios abrangência e temporalidade dos dados de vento, foram devidamente enfrentadas pela ONS e referendadas pela análise da SRG. Ademais, a ONS informou que os valores definidos para a RPO serão periodicamente avaliados em função da evolução da capacidade instalada de geração eólica e que estudos anólogos ao realizados para as fontes de geração eólica estão sendo desenvolvidos, quanto à história que a geração fotovoltaica atinge níveis que o justifiquem. Ante o exposto que eu sei na competência técnica do ONS, a revisão 20 do submódulo 10.6 e submódulo 23.3, agora eu fiquei na dúvida se isso é um erro do meu gabinete, botou xx aqui ou se isso é um ouvinte romano, mas acho que é a revisão 2. bem, a gente checa essa informação. É a revisão? 2018.08. Então, desculpem esse erro material. Então, do exposto e do que consta o processo 48.530.62, eu voto pela aprovação na revisão 1808 do submódulo 10.6, que é o controle de geração e do submódulo 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos dos procedimentos de rede, em função do aprimoramento dos requisitos de dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM, faça o crescimento da geração eólica. Eu voto. Em discussão. Tiago, só contribuir aqui no parágrafo 7, aqui no fala, a reserva de potência operativa visa manter capacidade para atender desequilíbrios no balanço carga-geração na operação de um sistema elétrico, quer em função de desvios na previsão de geração, eu estou sugerindo aqui desvios associados a intercâmbios, quer em função dos desvios da previsão de carga. Em um determinado subsistema, você atende por meio da geração local e também considerando intercâmbios. No caso da região Nordeste, isso é bem característico. Perfeito, aceito. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretora, então, decidiu pela aprovação da revisão 2018.08, do submodo 10.6, controle da geração e do submodo 23.3, diretrizes e orientações e critérios para estudos elétricos dos procedimentos de rede em função do aprimoramento dos requisitos de dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM, face ao crescimento da geração eólica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.